Mais uma notícia internacional, porque a China anunciou novos exercícios militares ao redor de Taiwan nesta segunda-feira, afirmando que as operações estão de acordo com o direito internacional. Vamos conversar ao vivo com o repórter Luca Bassani, diretamente da Europa, que vai trazer detalhes da justificativa do governo chinês para essas manobras. Bem-vindo, Luca. Pois é, Daniel. Boa manhã para você, para todos que nos acompanham. Esse drama relacionado à China começa desde a visita de Nancy Pelosi, último dia 3, à ilha de Taiwan, a mais importante política americana em 25 anos a visitar a ilha, que não é reconhecida pela China e também por vários outros países aliados à China como um país independente. Os exercícios militares começaram aproximadamente na quinta-feira e o governo de Pequim anunciou que continuariam até domingo, mas hoje uma nova rodada de exercícios bastante intensos aconteceu também nas proximidades da ilha, seja pelo ar, seja pelas águas, o que mostra exatamente o poderio bélico da China e realmente como eles estão respondendo de maneira bastante forte aquilo que foi interpretado como uma provocação através da visita de Pelosi. O que a gente percebe também neste cenário é que o governo chinês justifica a sua invasão, não só invasão, melhor dizendo, seus exercícios militares de acordo com a política interna. Segundo o que passa o governo de Pequim, o que acontece em Taiwan é a política chinesa, não é algo independente, não é algo separado do que se passa em Pequim e, portanto, eles têm a legitimidade de agir como querem. Aqui na Europa nós vemos que alguns analistas, Daniel, até falam sobre a possibilidade da China, sem ao mesmo invadir Taiwan, conseguir isolar a ilha do resto do mundo e ter o controle sobre ela exatamente através desse controle aéreo e marítimo. A gente sabe também que grande parte dos aviões comerciais e também dos cargueiros que atracariam na ilha de Taiwan nos últimos dias não estão fazendo isso exatamente por conta desses problemas relacionados aos exercícios militares. Portanto, os Taiwan estão em uma posição muito difícil, essa ilha com mais de 20 milhões de pessoas apoiada ideologicamente desde 49 pelos Estados Unidos e os aliados dos americanos também, mas que agora se encontra no centro de um novo turbilhão geopolítico que parece que ainda vai dar muito o que falar. Com certeza. Eu achei curiosa essa notícia porque justamente neste domingo vários informativos divulgaram que os taiwaneses tinham anunciado a reabertura do espaço aéreo justamente na expectativa de que os exercícios estivessem acabados. Então, agora com essa informação nesta segunda-feira, já um pronunciamento oficial por parte das lideranças e autoridades de Taiwan, eles revisaram esse anúncio de abertura do espaço aéreo, Luca? É, Daniel, foi revisado. É bom a gente se desculpar às vezes com a nossa audiência porque ontem demos a notícia que foram paralisados os exercícios militares. Hoje pela manhã, no Jornal da Manhã também. Só que a notícia, ela sempre muda e de acordo com o que foi divulgado também por Pequim, durante essa segunda-feira, novos exercícios militares serão conduzidos nas proximidades de Taiwan, o que fez com que o governo taiwanense revisse suas políticas de abertura do espaço aéreo para que não haja nenhum problema. Lembrando sempre que mísseis balísticos de longo alcance estão sendo transportados ao redor da ilha, tiros também nas águas do país, bem nas proximidades da fronteira terrestre da água com a terra mesmo em Taiwan. Foram notificados, além, é claro, de todos esses aviões que entraram no espaço aéreo, mais de 60 aviões mostrando esse poderio da China que não quer deixar-se intimidar pelo Ocidente, pelo menos naquilo que é divulgado pelos órgãos competentes, sejam da diplomacia, sejam da estrutura militar do governo chinês. Realmente é algo complicado e, novamente, muitos analistas acreditam que a visita de Nancy Pelosi, neste momento em que o mundo já passa, as novas questões geopolíticas muito complicadas, causadas pela guerra da Ucrânia, não seria o melhor momento para tal visita oficial. Seria melhor esperar, mas, como diz o nosso companheiro dos Estados Unidos, muitas vezes o presidente Biden tenta reverter a sua baixa popularidade de acordo com aquilo que se passa ao redor do mundo na política externa. Pois é, Luca, mas as notícias são muito dinâmicas e a gente acaba retratando justamente esse cenário para quem nos acompanha. Muitas vezes as coisas mudam com uma agilidade que até nos surpreende. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco o Luca volta com muito mais destaques diretamente da Europa.